Bom rapaziada, estamos em mais um Guerra Sim, estamos no Guerra de Shinobi Drip Uma nova Atom, onde eu tô muito da hora E provavelmente esse daqui pode ser o meu último guerra Sim galera, se você não é clickbait em nada, talvez seja o meu último guerra Eles vão falar, ah Chris, por que é ser o último guerra? Cansei, só cansei, só cansei Então isso daqui eu vou jogar, vou dar vida pra ganhar, tá ligado? Além de estar valendo 300 reais, tipo, eu vou tentar dar o máximo de ganhar pelo fato de ser o meu último guerra Então bora lá, eu já cheguei um pouco atrasado e no servidor só tá informando o Gabi, o Veneno e a Ju Então bom, não tem quase ninguém, porque eu cheguei mais tarde, agora é meia noite e eles gravaram 11 horas da noite Mas não tem problema não, tá ligado? Bom, vai ser bem rápido, porque o PvP vai ficar uns 7 minutos, então eu vou ter que abrir minhas lucks Essa daqui é uma Atom muito fácil de se jogar E como eu não sou bobo, eu vou escolher o Tihra, tá ligado? Tá, vamos ver aqui o meu personagem antes Aí, vamos deixar assim Cabelo Mano, o cabelo eu vou deixar esse, porque parece um Super Saiyajin Clão Tihra E é isso Agora vamos ver, vamos ver se tá... Ah, primeiro de menu Tá, não tem problema não Vamos ver aqui, só pra comprar meus itens Tá, o Sharingan 500 de TP Magna Kill 1300 Sharingan 500, Magna Kill 1300 Vamos ver se tem nexus Ah, 3000 de TP o Renegan Caraca E o Renegan Supremo 6000 E o Renegan Sharingan 10.000 Beleza, tá, no vídeo de hoje eu quero pegar pelo menos 3000 de TP Mas é praticamente isso, mano Então vamos abrir a Luck Block Espero que eu tenha muita sorte na Luck Block E é isso, mano Por que que tá me batendo, véi? Ó, Baby Zombie, véi Baby Zombie, cara Por que você tá me batendo, Baby Zombie Tu não vai arrumar nada comigo Pronto Tá, espero ter sorte na Luck Tá, já veio uma armadura A armadura é bem safe Eu quero que venha poção de força, galera Não é nem capa, nem nada Eu quero poção de força aqui, véi Se vier poção de força, tá tudo perfeito, tá ligado? Deixa eu ver Ah, só... Não é nada que deixa mais forte, cara Eu queria que algo que deixa mais forte Né, na... Ai, veio uma espada Aquele meu machado é horrível Uuuuh E essa minha espada é ótima Nice Veio comida também Bom, essas coisas aqui não é útil Enderpeel também Tá, mais uma armadura Eu tenho mais o que? Mais nada de bom Meu Deus do céu Tá, hoje eu não tive tanta sorte aqui na Luck não Mas não tem problema não, tá ligado? Beleza, tô full diamante, galera Já era É o que importa, é o full diamante E agora é só sair pra farmar Tá, eu tô vendo aqui o Zets aqui Ele não dá tanto TP Então, bom O esquema não vai se matar o Zets Ele tá com 300 de vida Porque aqui a Adam tá mais difícil, galera Mesmo assim com 300 de vida Ele vai ser um bicho bem fácil de se matar Eu quero ver só o tanto de TP que eu vou conseguir Porque, bom Preciso de 500 de TP Tá, e aí Zets Você tá querendo realmente me dar um dano, cara? É sério que eu vou ter que começar a fazer um butterfly click aqui Bolar em você, mano? Tipo, desse jeito que eu tô fazendo agora Que você não consegue nem chegar perto, mano Tá, não tem problema não Vou matar esse Zets aqui rapidinho Tá, só me deu 30 de TP Não compensa Zets O esquema vai ser derrotar a Shinobi, então E beleza Eu vou usar essa espada aqui mesmo Ah, que bom O aspecto de fogo eu acho que não vale pro PVP Eu vou usar essa daqui mesmo Tá, tem 500 de vida Mas não tem problema não Nossa, ele nem me alcança, galera Vamos ver quanto esse daqui bicho dá Tá, vamos derrotar dois de uma vez só Ele não tira nada de vida também Tá, esse daqui já me deu bem mais TP, galera Ô, GG Vou ficar derrotando esses bichos Ô, se eu derrotar o Naruto aqui é GG, cara Porque o Naruto ele pode me dar Logo um manto de Kurama de primeiro Bom, é, pode ser bem GG Mas o problema vai ser derrotar a Kurama sem modo Acho que derrotar a Kurama sem modo Que vai ser impossível Ah, beleza Já estamos com 160 de... Nossa, de XP Tá, vamos ver se eu consigo derrotar o Naruto aqui rápido Tá, agora o Naruto virou isso Ele me deu muito TP Foi muito TP, galera Ele não me deu pouco TP não Foi muito Tá, se eu derrotar esse Naruto aqui Vai ser bem GG também Se eu pegar 500 de TP já só com ele vai ser muito GG Tá, a Ju quer falar comigo Parei pra ela vir pra ponte Eu acho que se eu derrotar só esse Naruto aqui Eu já consigo pegar o meu primeiro modo Meu Deus, Ju, você tá muito feia Ah, não Você tá falando mal do meu cabelinho? Não, né Meu Deus Tá, mas o que foi? É... Bom, acabei de ver você aparecendo por aqui, né Como eu sou sua amiga Eu já vou te explicar o que aconteceu hoje aqui, mano Tá, o que que aconteceu, Fale? Eita, poxa Eita, Inê tá de Suzano ou... Eita Inê tá de Suzano ou... Hum É... Bom, matei o Veneno, coitado O Kratos matou o Inê Deixa eu ver o que mais aqui que aconteceu Passar a foca pra você Tá valendo dinheiro Tá ligado, 300 reais, né? Eu acho que sim Cara, sabe que eu amo a foca? Na verdade o Inê não falou O Inê não falou quanto que é Ele falou que vai falar no final quanto que é Mas falou que é um dinheiro bem bom Então pode ser mais, pode ser menos O Inê tá de Suzano, né? Tá de Suzano Cabeçudo Eu vou zerar... Mano, dá pra zerar essa hora em 10 minutos, véi Dá sim, mano É pelo que eu tô vendo aqui É bem tranquilinho Então, eu já vou comprar meu primeiro modo Quer que eu te dê uma dica? Ah Tenta não comprar evoluindo de modo em modo Compre o primeiro O Magueiko já vai pro Rinegan, tá ligado? Ah, é? É, você vai voar bem mais Os caras querendo o Passuzano, velho Que cabeçudos Rinegan Rinegan Supremo É, então Pera Calma, você vai fazer o que? Eu vou comprar o Magueiko e já vou direto pro Rinegan Eu não vou ficar comprando... Você fala pro Rinegan Supremo? Não, vou comprar o Rinegan normal Ah, mas a próxima evolução é essa mesmo Sim, e depois eu vou pro Supremo Eu não vou ficar evoluindo o Suzano, não Tem como evoluir o Suzano? Não, eu não vou pro Suzano Eu só vou passar de página Não, mas eu acho que, se não me engano Quando você compra o Magueiko, eu já venho Vou com o Suzano? Aham, acho que sim Será? Mas eu sei que eu não... Eu não vou evoluir um por um, não Eu vou pegar aqui Pô, o modo da Kurama também é muito nice pra início, sabia? Eu peguei ele Você pegou ele? Então, eu tô quase na hora de derrotar aquela Kurama É melhor que meu aqui? Deixa eu ver, qual modo você tá? Eu tô com o Sharingan Ah, com o Sharingan 1? Aham Pô, é bem melhor, né? É, o primeiro Sharinganzinho É, bem melhor da Kurama Então, acho que eu já vou derrotar essa Kurama aqui pra pegar o modo dela já Nossa, realmente é bem melhor a força, mas de vida não muda nada Sim, sim, mas só de força já tá ótimo Nossa, mas a Kurama aqui tá me jantando Socorro, Jesus Tá É, eu demorei pra tentar pegar a Kurama, viu? Porque eu achei uma com mais da metade da vida já descida, assim Aí eu falei, ah, meu momento, né? É, então eu acho que da Kurama, assim, eu vou esperar Vou pegar, tipo, o Magueiko e o Sharingan E depois eu vou atrás da Kurama, tá ligado? É, porque tem 9 mil É, então, e... Cara, ah tá, achei que a Kurama tava me batendo aqui do lado Aí eu falava, pô, a impressão é a minha Kurama também espancando O segundo modo custa mil, não é? Mil e pouquinho, acho que mil e quinhentos Que eu tô vendo aqui Ah, né? Mas aqui, Cris, te falar outra coisinha aqui também Ah Pode fazer dupla pra poder conseguir o dinheiro normalmente Mas eu acho que a maioria não vai querer fazer Mas, assim, se tiver muito difícil Por exemplo, se você... Vamos supor aqui pra você ganhar o dinheiro, né? Tá, se tá muito difícil fazer uma dupla ali na final Só que aí é só dividir o dinheiro no final, né? Pode ser, é uma boa também É uma boa, depende do nível, do tanto que a galera tiver forte, entendeu? Mas... No servidor farmando ainda tá quem? Ah, tá o Gabi e o Veneno Pô, como será que eles estão, mais ou menos? Olha, o Veneno, eu peguei todas as capes dele, coitado Sério? Mas, peguei O Gabi joga bem, sabia? Eles sabem jogar Sério? O Gabi joga bem, o Gabi joga bem Aham Comprar um Mangue Kyo de cada um aqui, ó Sim Que passada Só que eu não vou nem... Qual que você acha que compensa mais? O compensa do Sasuke, né? O compensa nem comprar ele direto pro Renegar Você acha? Eu acho que sim, porque é muito dinheiro, velho Acho que não, ó O Nex é 3 mil, mano O Horto e o Horto é mil, né? Na verdade, de qualquer forma, você precisa comprar O do Madara Pelo que eu tô vendo aqui Pra tá pegando o Renegar O Renegar? Então, vou de ruxar de Madara mesmo De qualquer jeito Beleza Calma aí Cara, eu já tô com 480, mano De TP Se eu derrotasse aquela Kuraminha ali Eu acho que eu ia ganhar muito TP já É... Provavelmente eu nem sei quanto que eu ganhei Matando a Kurama, mas foi Porque só o Naruto foi 200, mano Só o Naruto Se eu derrotar a Kurama, eu vou ganhar muito E aí, Ju, que eu ia tentar ir lá ruxar na Kurama E ia fazer o que? Ah, bom Bom, não sei Eu acho que dá pra não jantar a Kurama na porrada Olha, tem como evoluir as caudas da... Sim, mas nem compensa Não é tão forte É... O modo mais forte aqui é o Hine-Sharingan É, imaginei Aí, se não, se for de Hine-Sharingan Já é um... Tipo, muito melhor, tá ligado? Bem melhor mesmo Então, acho que... O melhor, assim, o mais sábio Vai ser a gente ruxar pro Hine-Sharingan Mas eu quero ver se, pelo menos hoje Só pra tentar arrancar o modo do Gabi e do Veneno Eu consigo pegar, tipo, um... Um Magui que outro, tá ligado? Se eu pegar o Magui que o Sharingan Eu já consigo tirar o modo deles, eu acho Vou mandar bem a real Bom, espero que dê certo, então Não, dá, dá Mano, aquela Kurama... Nossa, o Kurama tá coçando pra morrer pra mim, véi Eu vou tentar derrotar a Kurama É, o Suzano já vem junto Vem junto? Vem junto Então, se o Nugas tá evoluindo Só que... E como já vi um segundo aqui, ó Que doideira Ele já vem todas as formas Já vem todas as formas? Por isso que o Nugas tava... Ah, por isso que o Nugas já tava com ele É porque ele só fez uma GQ, ó Ah... E eu acho que deve ter algum tipo de resistência De qualquer forma Porque coloca ali na roupa, né? Não, não, tem, tem Beleza Aqui a capa não funciona muito bem, não, tá? Sério? Uhum, a capa aqui não funciona muito bem, não Bom, eu usei o controle dele e saiu com menos Então... E meu modo desativou bem na hora Então foi muito bom ter usado Ah, GG Porque, tipo Aqui de qualquer jeito Depois você vai tomar dano Com... Com a capa Olha É, então Eu tô parecendo muito Madara Só que vendo mulher, né? Meu Deus, tá É muito estranho, né, Ju? Meu Deus Bom, Crazy Eu tenho uns afazeres aqui a fazer, mano Mas eu te passei a calda aí Do que que aconteceu Uhum Então, boa sorte, mano Pô, tá de boa Acho que ele vai precisar Porque você acha que você entende melhor da... Cara, sem meme E se eu ficar um dia aqui no server sozinho 20 minutos ou zero Que nem nem Eu tô aqui Eu tô aqui já tem até 10 minutos E eu, tipo Bom, se eu tivesse 20 Eu já iria zerar essa hora Mas eu não quero fazer isso, não Vou pegar, tipo, uma giga que eu mesmo E vou sair ruxando que nem louco, mano Mesmo se eu morrer Eu não tô nem aí Eu só quero ruxar Porque, bom Já cheguei atrasado Eu perdi a treta Então eu quero tretar com alguém, entendeu? Você perdeu a treta É, eu quero tretar com alguém Então, boa sorte, amigo É, bom Amigo não, né? Porque aqui vai ser um guerra valendo dinheiro Então eu não tô pra muita dó, não, velho Então, tamo junto Tamo junto Mas se por acaso Em algum momento Foi interessante pra nós dois Igual eu te falei, né? Uhum, pode ser Bom É isso, viu? Vão lá até Eu vou sair pra farmar Que eu tenho que ficar muito forte Que eu já vou ruxar no Suzano já Eita Então falou Falou Bom, rapaziada A Ju já veio aqui com umas propostas de doido E, bom Eu tô lagado por algum motivo Meu Deus Tava tomando dano de alguma coisa Tá Ô, Naruto Não me acerta não, Zerroela Tá Vou derrotar esse Naruto aqui Só pra pegar o TP dele Que o TP dele é bem bom E assim que eu pegar o TP desse Naruto O que eu vou fazer? Já vou comprar o meu O meu Suzano, tá ligado? E vou sair ruxando A minha estratégia pra esse guerra Vai ser a seguinte, mano Vai ser É Pegar vários modos Tipo E equipando modos por cima de modos Porque aqui a cap não compensa, tá ligado? Porque a vida dos modos é bem pouca E aquele negócio de STR E etc Também não compensa tanto Então, bom Meu maior esquema mesmo Sai daqui, zumbi Ah, sério que o esqueleto fez isso? Nossa, o esqueleto tentou, tentou, tentou E acertou, véi Pô O esqueleto ali tá Tá triste, meu Deus Tá, vamos derrotar o Naruto assim mesmo Vai Vai, vamos derrotar o Naruto assim mesmo Sai daqui, zumbi Porque o esqueleto Beleza, agora bate na Kurama Só não podia fazer isso Tá, legal Bate na Kurama Beleza Tá Só comprar aqui agora Meu Magico Sharingan E vou pra cima desses loucos, mano Calma Eu vou fazer um teste E se der certo Eu vou fazer isso, mano Calma Pronto Agora eu vou comprar aqui Meu Meu outro modo Tá Nossa, é mesmo Vem com o Zanon junto, galera Caraca, mano Que GG Segunda forma Beleza Já vou falar aqui, mano Tá, o esquema vai ser Eu sair caçando, galera Tá Vamos fazer o negócio Pronto Pronto Faz isso aqui, galera Tá Vou sair caçando Vou sair caçando Aqui, galera Vou ver se eu encontro Alguém pra treta, mano Nossa, só tanto de bloco Aqui, velho Logo, logo Eu posso derrotar a Kurama Também Hum, GG Agora pra farmar assim Vai tá bem mais rápido Deixa eu só fazer um teste É, ó a vida que eu arranco Desse cafajeste Bastante vida, hein Eu acho que eu vou colocar Mais em ST Eu vou colocar mais em vida Se pá, mano Tá, já achei um aqui Ó o veneno Já era Levei o veneno Bom Levei ele Mas eu acho que ele bugou Eu acho que eu vou ter que Desbugar ele Mano Eu derrotei o veneno Ele me dropou aqui o xeringão Mas eu não quero o xeringão não Tá aí, ó Lembra que é valendo dinheiro? Eu não quero o xeringão não, tá ligado? Deixa ele aí, mano É valendo dinheiro Mas o veneno é meu amigo, cara Eu não Pra mandar bem real Eu não vou ser tipo Egocêntrico assim E pá, vitória Não, mano Eu não quero Eu quero dar uma oportunidade Pra meus amigos ganharem também Porque, pô Se meus amigos ganharem Eu fico feliz também Tipo, eu não vou ficar feliz Só com a minha vitória Então, deixa ali Tá, vamos em busca do Gab Gab, menino novo, né, mano Foi eu que coloquei ele aqui nesse grupo Tá, galera? Foi eu que coloquei o Gab aqui Ele é bom Muito bom no PvP Ele é bom na Zadon também Então o Gab pode ser uma futura dor de cabeça, mano Eu já vou falando Eu coloquei o Gab aqui no grupo Pra ele ser meu substituto, tá ligado? Porque, como eu tô saindo do guerra, mano E nem precisa de um rival Então eu pensei no Gab Ah Tá no Hokage É, filho Eu falei Eu ajudo o veneno O veneno me ajuda, mano Já caguetou Então, como eu tava querendo sair Eu já falei assim, mano Bom, eu preciso arrumar um rival pinê Então eu arrumei o Gab slow Como rival do Ennê Tem gente aqui Veneno Gamer Então, bom Eu acho que o Gab pode ser Talvez um bom rival Para o Ennê Eu acho que ele pode ser, sim Um bom rival pro Ennê Vamos lá Espero que seja, né, mano Beleza Tá Calma Gab slow aqui? Meu Deus Ele não tem nada Meu Deus É sério que ele não tem nada, galera Caraca, Gab slow, mano Ô, Gab slow O que que tu tem, rapaz? Não tem nada Tá, será que ele vai ter O Maguecuchingan? Não O que ele vai ter? Qual olho será que ele tinha? Não sei qual olho ele tinha Eu acho que ele vai entrar E me dropar qualquer coisa Bom, eu acho que ele não tinha nada Ele já até saiu do jogo Se ele tiver Depois eu vou lá cobrar ele, mano Pô, Gab Eu esperava mais de você Eu coloquei você aqui no grupo Eu tenho que honrar, mano Tenho que honrar o Zadonman, mano O Zadon... Ah, sei lá, mano Sei lá Bom Vou farmar E já vou tentar pegar o Renegant E é isso Espero que vocês estejam torcendo por mim Que, sei lá, mano Não sei se vocês vão sentir minha falta no guerra ou não Comenta aí se vocês vão sentir minha falta Ou se tá tudo bem En voilà E aí E aí E aí E aí E aí E aí